Baixada Santista para o Brasil inteiro e tem uma sugestão muito legal, a Maria Aparecida está fazendo uma homenagem a Santo Antônio, né Maria Aparecida? Dia 3 de junho está chegando, dia de Santo Antônio e nós aprendemos no bloco anterior a montar a base de Santo Antônio. Então nós fizemos os dois pezinhos, a sandalinha e aí na sandália ela usou o feltro, colamos sobre os pés, o corpo que é uma gota, uma coxinha aqui com enchimento, os bracinhos durante aqui a nossa pausa, a Maria Aparecida deu um pontinho, né? Isso, alguns pontinhos com linha 10, uma linha mais forte. Perfeito, agora vamos continuar ao vivo ensinando para você de casa a montagem. Próxima etapa, Maria. A gola, eu viro para o direito e faço um corte, eu faço uma abertura aqui, que eu encaixo aqui, ó, no pescoço e com linha e agulha eu vou prendendo essa gola no corpo do Santo Antônio, no caso no pescoço, né, do Santo Antônio. Em seguida, eu colo a cabeça. Agora é bem tranquilo, porque é um círculo, né? É. Onde fica o pescocinho, eu venho, colo a cabeça. Ela não vai ficar muito firme, né? Porque a gente não tem tempo para estar segurando. O que é que eu segure para você? E aí eu visto a roupa do Santo Antônio. Primeiro a gola, né? Depois eu deito ele, que eu acho que fica mais fácil, né, Tati? Vamos só mostrar a túnica para quem está em casa, como é que você fez ela? É super fácil, ó. Manga, que é a que acaba, né? Tá. Unida no corpo, que no caso é essa parte aqui. Olha, muito fácil. E dá até assim que fica mais fácil para a pessoa ver. Aqui é um tecido dobrado, aqui também é um tecido dobrado. Tá? Super fácil, costura reta, facilinho de fazer. Então, vamos vestir o Santo Antônio. Essa cabecinha aí não vai ficar mesmo. E aqui, olha, na gola da túnica dele, eu já dei vários pontos. Pode ser pês-ponto, pode ser aquele pontinho chuleado, né? Tá. E vou puxar. Vou puxar e arrematar aqui. Arremato no próprio corpo dele. E olha só. Ele já ficou vestido. Certo? Agora vamos ao cabelo. O cabelinho, eu já trouxe esse aqui já mais ou menos adiantado, né? E o cabelinho, a gente começa, assim, sempre pelo meio da testa. Centraliza. Uma gotinha de cola. Coloca o primeiro. Aí, então, você tem que imaginar que ele é carequinha, né, gente? Aí, vamos fazendo um círculo, como foi feito aqui, ó. Aí, você fez uma trouxinha, né, com a lã? Isso, isso. Com a lã? Ó, isso. É uma medida de mais ou menos 5 centímetros num papelão, né? Alguma coisa assim, várias voltas, a lã fininha, umas 10, 12 voltas. Amarra no meio e corta, ó. Tá. Fez o cabelo, né? E aqui, o bebê. Que a gente até brincou, o copinho. Olha, o bebê, a gente vai embrulhar ele. É um quadrado de 25 por 25 de tecido. E nós vamos fazer isso, ó. Uma gotinha de cola quente aqui no centro da cabeça. Colou. Virou. Dobrou. Novamente, a gente vai fazendo um pacotinho, na realidade, né? Deixa ali só que vai ser o rostinho do nosso bebê. Isso. E conforme você vai enrolando, você vai escondendo, né, os esfiadinhos. Olha, olha que pacotinho bonitinho que ele fica. Tá prontinho o bebê. Os olhinhos. Eu uso olhinhos prontos, né? Até quero mandar um beijo pra minha amiga Bartira Morato, que é ela que me socorre com os olhinhos, porque eu não tenho mais tempo hábil, né, pra estar pintando os olhinhos. E olha, colinha pano, muito prática. Colinha pano. Um pouquinho, pouquinho, né? Não pode haver excesso. Pra quem tiver dificuldade, é só fazer um pontinho, né? Pra que não saia um olhinho mais pra baixo, outro mais pra cima. Faz uma marcaçãozinha. Outro olhinho. Olha, tá ganhando já a identidade, né, o nosso Santo Antônio? Agora já tem forma. É. E aí vamos, né, fazer o nariz. Essa é uma caneta pra tecido, tá, gente? Pode fazer um sorrisinho meio de lado, assim, ó. Sobrancelha. Aliás, a sobrancelha, não, os cílios, né? E a sobrancelha dele, ó. Já tá ficando bonitinho, né? E pode também dar uma corzinha, né? Se você quiser colocar... Pra que ele não fique meio tristinho, né? Que fica com um ar de tristeza, de pouca saúde. Fica com um ar mais saudável. Vamos colocar aqui um rosadinho. É, um rosadinho. Vamos dar uma colorida. Aí tira o excesso. Eu vou tirar aqui, gente, nesse papel. Só pra vocês verem. Olha, eu tiro todinho o excesso da tinta. Senão fica uma coisa muito carregada. E levemente, você com essa broxinha que é própria pra isso, olha. Melhorou o Santo Antônio, hein, Maria Aparecida? Ó, já ficou simpático ele, né? Ficou muito bonitinho. E aí nós vamos pegar o tercinho. Eu gosto de colocar esse... Esse alfinetinho dourado, que eu acho ele muito charmoso. E vou prender a mão do Santo Antônio. Dessa maneira. Quer que eu segure? Ó. Uma na outra. Prontinho. Ai, que beleza. E aqui o bebê. O bebê, eu vou fazer uns olhinhos nele. Com a canetinha. Sobrancelhas, né? E um sorrisinho. E dá pra colocar também uma corzinha, né? Como já tem um pouquinho de tinta ali, ó. E vamos colocar aqui, ó. E ele só encaixa, né? Você não... Só encaixa. Não precisa colar. Adorei, Maria Aparecida. Olha que bacana a gente, a sugestão. Os detalhes. Então nós temos aqui a base, né? Que é uma gota, uma coxinha, que é o corpo de Santo Antônio. Uma coxinha, né? Os pezinhos com a sandália em feltro. Colocamos a roupinha. A gola da túnica. O rostinho. O cabelinho foi feito com a lã. Lã fina. E aí os detalhes, que fazem toda a diferença, né? O tecinho. A característica, né? De todas as imagens, inclusive, quando a gente vai comprar de Santo Antônio. Então tem também um bebezinho no colo. Isso. E agora vou pedir pra nós divulgarmos, então, todos os contatos da tessã Maria Aparecida, que estreou hoje com a gente mulher.com. Mas eu tenho certeza que vai voltar muitas outras vezes pra trazer muitos outros lindos trabalhos. A gente tem aqui uma mesa cheia de ideias, né? É verdade. Maria Aparecida tem bicho, tem boneca de pano. Tem também a freira. Você tá tendo acesso, então, aí ao telefone da Maria Aparecida. Tem o e-mail. Pode anotar. Ela que é da Baixada Santista, representando todos os arteiros da região. Isso. Hoje aqui no programa mulher.com. Um beijão, né? A todas as amigas, amigas virtuais.